Ahhhh... Ideias ruins, ideias ruins, eu só tenho ideias ruins. Oi, gente, vocês podem vir a mais um vídeo de video drive dessa vez. Eu não fiz correr nesse morro. Eu deveria ter feito. E não tem só um morro, tem mais laser. Eu não mostrei todos os lasers no vídeo. Eu vou mostrar de forma rápida. Esse, esse, esse... Tem esses, ó, ó, ó. Tá vendo o mouse, ó? Tá vindo aqui, aqui vem... Um like, nossa, já dá um like e comenta que propaganda apareceu no vídeo de vocês, porque... Ah, filha das propagandas, tá vindo de novo, viu? A outra vez eu consigo impedir. Dessa vez eu não sei se consigo. Vambora! Mano, assim, o problema é que eu sou essa coisinha aqui, o melhor carro do mundo. Aí eles foram. Ai... Eu não vou tentar desviar, não. Eu vou de boa, eu sou o melhor carro do mundo. O melhor carro do mundo. Tá, agora falando sério. Vambora. Vai, 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 vai. Tranca, 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 tranca. Ai! Se bateu em mim! Olha o que fez com o meu carinho. Meu Deus do céu. Mano, eles estão capotando muito. Só que o incrível é que eles estão capotando lá na frente e eles estão indo de boa. Tá, um caiu ali, não sei se dá pra ver. Oh! 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 Vamos embora! Easy! Oh! Alguém explodiu! Vai! Nossa! Eu vou conseguir. Eu não vou chegar em primeiro. Eu vou conseguir. É uma grande vitória. Mano, eu tô incrédulo. Morreu. Lixo. 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 Deus, máquina. Na verdade, tem uma versão tunada dele. Só que eu acho que ela não vai dar conta. Vai, vai, vai. Acelera, acelera. Acelera, acelera. Vai! Isso! Isso! Vai! Tu é dos bons, tu pode andar com os grandes. Meu Deus. Ai, eu desviei. Não era pra desviar. A regra não era eu desviar. Não! Olha o que acontece quando tu quebra as regras. Au! Au! Deixa eu ver. Alguém deles. Ih, foguinho, né? Oh! Uh! Mano, o azul passou. O azul. Nossa! Mano, o que aconteceu com isso aí? Agora vai dar. Oh, abriu o nitro. Abriu o nitrox aí. Vai, vai. Nossa. Mano, olha a velocidade que eu tô. Segura! Segura! Vou passar esses otários tudo. Eu tenho que arrampar no roxo. Valeu! Uh! Desgraça de carro vermelho. Azul. Nossa senhora. dentro dele. Oh! 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 Kindra sempre chegando nesse futuro. Tá. Meu objetivo é não deixar esse cinzinha otário ganhar. Vai, 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 vai. Eu demoro pra embalar. Eu vou tentar pegar o cinzinha. Ai, feio. Eu me ferrei, né? Sai verde! Não! Não! Nossa, cara. Por quê? Oh! Olha se ele não passou. Eu tenho que destruir os carros esportes. Desvia! Oh! 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 Morei! Ah, não dá pra ligar as luzinhas. Oh! Oh! Uh! 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 Eu vou pegar os amigos. Então a gente tem que trocar de carro. Vou pegar esse carro que eu achei ele feio para um... Nossa! Ele é horrível esse carro de feio. Mas vamos. Pegue a versão esporte, claro. Esporte! Ah, 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 ah! Esporte! Vambora. Ah, esporte. Esse aqui é esporte. Ah, é só pra estourar o cinza. O objetivo é estourar o cinza. Saia daqui! Jogue ele pra fora também. Au! Au! Nossa! Nossa! Acho que só eu me ferrei, né? Vambora, vambora. Quero ficar atrás do cinzinho aí. Ô, irmão. Nossa! Me bateu. Me bateu de sujeira. N... Ai. NPC safado! Quero rampar aqui, irmão! Olha que otário. Vamos cinza, vamos cinza. Não vai vir não. Vamos, 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 vamos. Não, não. Ele subiu em mim! Tu é burro! Meu Deus, olha o vermelho lá na... Nossa! Você viu que o vermelho tinha um raço de fumaça? Mas tem que botar no replay. Nossa! Passo bem. Passo bem. Passo bem. Seguinte! A polícia... A polícia chegou! É... Eu... Então... Guarda... Florestal. Florestal! Isso aí! Jesus, não foi. Vem cá, seus safados! Eles pararam vocês! Não, seu otário! Nossa! Isso vai doer! Ou... Ou... Ai, minha rodinha. Meu Deus! Ai! Morreu. Ai, ele chegou! Uh! Uh! Pega o vermelhinho! Pega o vermelhinho! Vermelhinho, se tu fazer uma curva... Você é muito B10. Ih, ferrou esse pneu. Venha pra cá! Seu vagabundo irei te pegar! Olha que lindo esse salto deles! Put... Lembrete para Beat Gamer do futuro! No momento que você estiver dirigindo sua pick-up, Presta atenção na pista, ô imbecil! Deu, lembrete dado. Nossa! Mas que desgraça! Vermelhinho, pega o cinza pra mim! Nossa! Eu tô aqui... Nossa! Esse vermelhinho aqui tá muito de parabéns! Oh! Meu vó ensinou! Vou te dar um... Oh, 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 oh! Pera, o vermelhinho também tá fugindo de mim! Eu tenho que pegar o vermelhinho também! Olha só o cinza! Eu sou idiota! Eu sou idiota! Eu me ferrei! Eu me ferrei sozinho! Uh! Manobras! Manobras! Ai! Uh! Tudo tá acontecendo do jeito que eu não queria! Não, não, não! Vermelhinho, vermelhinho! Na moral! Na moral, vermelhinho! Eu vou rampar contigo aqui, irmão! Ei! Ei! Vambora! Não preciso de rodas! Eu vou cortar o vermelhinho já de início! Tô nem aí! Mas é um salafrário! Ah! Ele mordeu minha boca! Solta minha boca! Mano! Por que tu so... Meu Deus! Tu é idiota, cara! Mano! Eu sou da puri... Ali, ó! Já era! Já era! Tu vai pra lá, cara! Tu é um imbecil! Tomara que... Capote! Oh! Cara! Eu tô sofrendo burinho! Tinha que pegar o Fuca, cara! Sai, vermelhinho! Nossa! Cai em pé! Cai em pé aqui e nós vamos! Cai em pé que a gente vai! Vambora! Se a gente cai em pé! Vai! Vai! Cai em pé! Pé resistente pra caramba! Oh! 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 Eu vou te pegar, cinzinha! Meu carro não vira! Pega o cinza! Pega o cinza! Pega o cinza! Pega o cinza! Vai! Vai, Furquinha! Vai, Furquinha! Nossa! Oh! 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 Vou passar! Isso é uma vitória? Eu não sei! Vermelho não ouse! Eu passei a litigada primeiro! Agora é só pra humilhar! Vocês tão vendo o tamanho do motor, né? Contem aí quanto... O que que ele é? Ele é ver alguma coisa! Ô, verde! Na moral! Passamos juntos! Tamo junto, irmão! Uh! Passou? É, acho que isso é um não! Ih! Pera aí, gente! Tem um carro aqui, não? Não! Mano! Alguém explodiu muito grosso! Vai, Azul! Tu consegue! Vai, Azul! Vai, Azul! Vai, Azul! Imbecil! Eu... Eu... Eu quero muito ver o que vai acontecer se eu botar vários NPCs aqui! Isso vai ser interessante! Meu Deus do céu! Chora, Prick! Eu não sei se é uma boa acelerar, rapaz! Meu Deus do céu! Eu ia... Eu vi rodas voando! Eu vi rodas voando! Eu vi carros virando! Ih! Ih! Ai! Eu... Eu botei a pior câmera possível pra poder assistir o que aconteceu! Vai, vai, vai! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Calma! Pera! 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 Isso aí! Queremos ver isso acontecendo! Eu tô controlando o carro, tá? Sem ver... Meu Deus do céu! O que tá acontecendo lá em cima? Quem sou eu lá? Eu tô acelerando e eu não sei onde é que eu tô! Olha lá! Eu descendo! Ui! Nossa! A câmera ficou horrível! Não! Eu sou imbecil! Sai! Ai! Pera! Pera! Se eu ultrapassar todos eles e fazer isso parar? Reduz a velocidade! Reduz a velocidade! Isso! Isso! Foi! Funcionou! Sai da minha frente! Sai! Uh! Nossa! Pera aí! O que que eu quis fazer? Ah tá! Eu queria ver o que acontece quando... Au! Quando a gente faz isso! Vai, vai! Eu só quero ver os botes! Venham botes! Oh! Nossa! Esse carro perde todas as rodas de início! Ele vem só no embalo! Nossa! Eu vi um farolzinho vindo! Ai meu Deus do céu! Mano de idiota! Será que eu consigo passar? Sai daí, por favor! Obrigado! Uh! Nossa! Ok! Eu quero ir num que eu não fui outra vez! Porque eu esqueci! Que é esse aqui! Assim, esse aqui não tem muito mistério! É tipo... Ramp! Que seja! Feliz! Ó! Não vou acertar nenhum! É! Deixa quieto! Nossa! É meio difícil de não acertar nenhum! Deixa eu ver! Eu tenho que analisar o local perfeito para cair! Eu sou uma pessoa de análise! Eu entendo de análise! É aqui, ó! Ó! Perfeito! Aí a gente faz um all ride, beleza? Aí, all ride! Ih! Quase deu mesmo! Oh! 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 Chora! Que bonitinho! Ah! Caralho! Tá vendo aqui? É uma boca que usa... Eu não sei o que tô falando! Faz aqui de primeira! Vai! Só pra humilhar! Só pra humilhar! Só pra humilhar quem nunca confiou em mim! Vai! Nossa! Oh! 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 Ah! Eu ia achar! Oh! Comenta aí! Eu achei! Eu achei que ia de primeira! Não sei vocês! Se eu arrumar assim meio louco, funciona? Funciona pra eu ser burro, né? Ah! Eu achei que ia dar! Oi! Sofri bolinho do jogo! Oh! 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 Peraí! Peraí! Aí liga o farolzinho! Liga o farolzinho! E vai! Matrix! Matrix! Não! Por que furou o pneu? Por que furou o pneu? Gente, eu pago pra ter esses mapas! Mano, eu vou pegar o criador desse mapa aqui e vou dar um tabeco na cabeça dele pra ele parar de fazer coisa que furou o pneu! Eu não sou muito fã de tobogã! Vamos expedir outra vez! Vai! E no tobogãzinho que tem! Ó! Cê viu? Cê viu? Cê viram aqui, ó! Mais um! Nem acelerei! Vambora! Com manobras! Com manobras! Com manobras! Vamos com manobras! Uh! De ré! Nossa! Irmão! A velocidade disso aqui! Meu Deus! Só 300 por hora! Up! Cortou! Desmembrou! Nossa! Se ele caísse em pé! Vai! E continuasse nessa velocidadezinha... Ah! Ó! Ó! Humilha! Humilha! Ah! Chama! Chama pra burrice! Vamos ver quanto vai! Velocidade! Nossa! Drift! 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 Ó! Caraca! Parece Speed Racer! Nossa! Cai em pé! Cai em pé! Cai em pé! Boa! Esquizinho! Ih! Ih! Oh! Foi triste! Pior que tem um morro aqui! Eu só vou provar pra vocês! Como se é um delinquente! Põe um pouquinho... E vai! Eu vou... Eu vou me perder na curva! Vocês vão ver! Nossa! Eu não tô me perdendo na curva! Ah! Eu me perdi! Ui! 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 Tchicicá! Uéum! 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 Vai! Vai! Musica é réplica! Vintingamer! Humor! 300 por hora! Ah! Pera! Curvinha! 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 Bonito! Jogou! Bonito! Acelerou! Fez mais uma curvinha! Curvinha longa! Curvinha longa! Isso! Perdeu a bunda! Perdeu a bunda! Perdeu a bunda! Voltou a bunda! Opa! Opa! Voltou! Engatou! Só vai! Opa! Não! Pera! Nossa! Ah! Eu achei que ia dar aqui! Não! Não dá! Onde eu quero que dê! Droga! Por que jogo você não deu pra mim aqui do jeito que eu queria? Olha aqui ó! Humilhando! Humilhando! Humilhando as inimiga! Vai! Hum! Isso! Tu sabe né? Que esse jogo aqui é totalmente... Tudo depende do carro! Não depende do piloto! Nossa! Oh! 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 Diz que tu anda ainda! Diz que tu anda! Agora descendo na humilhação! Vai rampar no verdinho! Que verdinho! Que vamos no roxo! Nossa! Deu! Ferrou! Acabou o jogo! Uh! 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 Tá! Tá de boa! Não precisa de velocidade pra rampar as próximas! Só precisa de habilidade! Ai! Mano esse carro aqui é insano! Humilhando! Humilhando! Ah! Oh! Poxa! Espero que tenham gostado! Peguei um coração e... Ah! Comi areia! Tchau! 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 Tchau!